Eu sou Chita Boia, tenho muitos vídeos aí no canal de tudo que vocês precisarem. Se você se cair aí de parqueda ou é uma iniciante, não é? Neste mundo aí de peruca, dá uma olhada aí no meu canal. Hoje eu vou fazer uma prótese capilar caseiro, tanto para masculino ou feminino. Seu like e se inscreva aí no canal. O cabelo é esse aqui, tá vendo? Uma prótese capilar, é cabelo afro. Eu até esqueci desse detalhe aí. É um cabelo afro, sim, menina? O método que eu vou usar é com a cola. Vocês podem fazer com agulha de acabamento. Ou então, quem tiver máquina industrial também pode fazer. Eu posso fazer com esse molde aqui, não é? Ou este aqui. Este aqui, normalmente, eu faço rabo de cavalo, né? É um molde para rabo de cavalo. Mas também dá para fazer uma prótese capilar também caseira ou o topo, né? Ou uma coisa ou outra dá para fazer, né? As medidas que estão aqui, é mais ou menos a medida também que está aqui, né? Mas como é uma prótese, esta aqui assenta mais na prótese capilar. Tá vendo? Umas pontinhas aqui, a gente corta. Umas pontas. Pegamos aqui a pinça e colocamos aqui. Tá vendo? Ela está mais ou menos com a medida do tule. Tá vendo? Está com mais ou menos com a medida do tule. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou juntar o tule e o tecido, né? Ou vocês fazem na máquina, ou então, com esta agulha aqui, né? Esta agulha em linha. Juntam aí o tule e o tecido, tá vendo? Os dois têm que ficar presos, né? Por quê? Porque vamos colar o cabelo aqui. Por isso que os dois têm que estar presos um ao outro. O tecido está aqui e o tule está aqui, tá vendo? Eu agora vou costurar ela, né? Para ligar elas as duas, né? Tá vendo? Os dois estão ligados aqui, tá vendo, meninas? Olha, menina, ela ficou assim. Aí, na costura do cabelo. Primeira fila, vamos colocar ao redondo. Assim, redondo, tá vendo? Primeira fila, vamos pressionar bem para ela começar já a colar. Agora, continuamos a colocar o cabelo aqui. Juntinho, juntinho. A pressionar para ela começar já a secar, sim? Olha, meninas, estão vendo como que está? Estava vendo? Já está quase a acabar. Eu vou agora começar a continuar aqui a terminar ela, tá vendo? Por aqui é tão pequeno que a agulha não entra aqui, tá vendo? Pegando assim o tecido, né? Pega o tecido, mete a agulha aqui nesses dentinhos aqui da presilha, tá vendo? Agora é só vocês colocarem assim, né? Meninas, estão vendo? Eu já coloquei aqui as presilhas todas. Aqui acentuado na parte do topo da cabeça. Você pode usar esse topo aqui, tá vendo? Eu já coloquei aqui, tá vendo? Eu já coloquei aqui, tá vendo?